Não me desespera, porque eu não posso ficar sem você Não, 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 não me ama, não me desespera Porque eu não posso ficar sem você Eu não consigo ficar sem você Porque eu não posso ficar sem você O que é isso é que eu não posso ficar sem você Eu espero que eu não posso ficar sem você E sabe te amar Só com o seu domínio Só com o seu beijo Só com o seu beijo E só querendo te apaixonar Eu, eu, eu Sou que você vai ouvir Eu, eu, eu Eu, eu, eu Sou que você vai ouvir Eu, 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 eu Eu, 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 eu 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 Eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu não posso ficar, nunca sem você Eu não posso ficar, nunca sem te ver Eu não sei o amor, eu não sou o amor E quem sabe me amar, eu não sei Eu sou de sábado e perdoa, eu vejo dele E só querido me amar, só querido Eu não posso ficar, nunca sem te ver Vamos aprender antes de cantar essa canção Que é bem fácil, é um clássico da música brasileira Eu falei faraó Ei, faraó Tamo louco no Pelourinho Ei, faraó Pirâmide a base do Egito Ei, faraó Eu não posso ficar, nunca sem te ver Eu não posso ficar, nunca sem te ver Estamos todos ensaiados na terra, meu irmão Eu falei faraó Eu não posso ficar, nunca sem te ver Eu não posso ficar, nunca sem te ver Eu não posso ficar, nunca sem te ver Falei a força, dois filhos, dois filhos de álcool Falei uma raça, um rei, um novo, dois filhos E a prevenção, e os filhos sabem o que vai acontecer E a renação, e os filhos sabem o que vai acontecer E a ordem, vou subir o seu olho seu Eu estou forte, a verdadeira novidade É confeir a lutão de brilhante E o Falei Lúcio, 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 Heróis, Estrelas Você diz, eu estou bom, mas eu não conheço E o processo, virado você é o Senhor Quem será? Hoje, tem uma lua do antigo e dançado, Pai Tem uma lua do antigo e dançado, Pai Atenção, peixe, peixe Falei faraó, amor Ê, faraó É o bolo do antigo e dançado Ê, faraó E na mídia posso investir Ê, faraó Esse é o bolo do Brasil Ê, faraó Atenção, peixe, peixe, peixe Pai, atenção, peixe Amém. 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 Vamos ouvir agora o Louvinho, vamos ouvir o Louvinho, quem foi que falou que é o Vianegueiro aí? É um pouquinho de vazão, não pode ser o Louvinho agora, pode ser rosa? Vamos ajudar aí com a espada. Obrigado.